Música Glória, aleluia, aleluia ao Redentor Aleluia, canta os céus e reis Glória, aleluia, aleluia ao Salvador Aleluia ao Rei dos Deus Mesmo que os anos passem Seu amor não passará Se as ideias também passarão Mas o ferno firme está E das trevas todo mundo E dos sols cessados Visto por amor profundo Ao seu reino antigo amor Glória, aleluia, aleluia ao Redentor Aleluia, canta os céus fiéis Glória, aleluia, aleluia ao Salvador Aleluia ao Rei dos Deus Firmidade e a promessa A alma pode resistir Não há nada que prestar O teu gozo por mim Eis que perto está no dia Em que tudo cessará Mas a tua alegria Para sempre durará Glória, aleluia, aleluia ao Redentor Aleluia, canta os céus fiéis Glória, aleluia, aleluia ao Salvador Aleluia, canta os céus fiéis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto